Sabe, ele não tem algo guardado, uma Fiora, a Irelha, exatamente, né, se ele não tem algo guardado pra mostrar pra gente agora. Tá na hora de mostrar realmente o Skit Fenner que mais uma vez o lado azul, então optou pela primeira escolha, já tá atirando a Kai'Sa, realmente neutralizando aí uma das grandes forças do Urso. Mas é Kai'Sa no lado azul, Toboco. Não, concordo com você, eu acho que tem que deixar a Kai'Sa pro lado vermelho, Bani. É, você tem tão pouca confiança assim na sua Kai'Sa, o seu atirador tá tão mal com o campeão de ter que banir do lado azul, sabe, não quer banir aqui, ou aliás, quer banir aqui, banhe o Kog, força do lado da RNG, banir a Kai'Sa. Atira um ban de cada lado, e não você só perde um ban. Concordo totalmente com vocês, Kitsch acho que tem três opções melhores, mas realmente o Fenner que... Isso já é um problema. Na minha concepção, no 8.8, você não conseguir dominar a Kai'Sa, não maximizar a Kai'Sa, é porque você está com problema. E é engraçado que o problema que o Uzi teve ano passado, onde no maior patch da Zaya, ele não sabia jogar de Zaya. E o time tinha que banir a Zaya do lado azul. E naquela época, pegaram muito pesado com ele por causa disso. A Kai'Sa do lado azul aqui pra FANARC continua nesse ritmo. E já mudamos o ban. A Camille passou. A Camille passa, e passa agora também de novo, porque o EZ é o first pick. Será que vão colocar nas mãos o Let Me agora, essa Kai'Sa? É, desculpa, perdão, essa Camille? Bom, acho que tão cedo... Se bem que no jogo de Vlad, no último jogo, né, mostrou uma diferença grande. EZ é a primeira escolha mais uma vez, EZ realmente está dominando bastante a rota inferior. E a RNG parece que vai responder da mesma forma com essa Caitlyn. Vamos forçar esse matchup da rota inferior. FANARC com o mesmo jogo pra ser diferente. Vamos lá, então. Vamos ver se vai forçar a máxima, né, de time que está ganhando e não se mexe. Só falta agora também garantir... Olha isso! Esse time que está ganhando e não se mexe. E vão dar um pouco mais de prioridade, provavelmente, pro Karça. Vê se o Brox agora traz o seu caçador, se traz o seu trundle, ou algo do tipo. E garante o caçador, provavelmente, aqui do Karça. Ou até, né, você pega o dele, daí bane logo depois, que pode dar problema. O Brox agora, então, fará a próxima escolha, já está digitando aí o campeão que deve pegar. A Camille, então. Ó, interessante. Camille contra a Vlad. Se bem que esse Vlad aí ainda é flex, né? O Vlad é completamente flex. O Xavu já jogou com ele. Mas, pelo menos, a Farnaric parece que ouviu. Vamos botar o Bipo numa posição mais de destaque. Esperamos, né, que a Camille seja pro Topo, pro Bipo. Pode ainda, obviamente, ser flexionada pra Selva, mas não. Não vai ser, não. Tá aí agora o Skarner aparecendo pro Brox. Exato. Tira, então, portanto, das mãos do Karça. O Karça aqui, já pensou assim, responde aí com o Olaf. Aí fala, não, então agora eu vou ensinar esse matchup como é que faz. É que o Olaf, pra jogar pra Caitlyn e Vlad, tudo bem que ele pode criar as vantagens. Mas, acho que se fosse o MLXG, ele responderia com o Olaf. O Karça não tem essa necessidade. Ele pode muito bem responder com o Zack, responder com a Sejuani. Algo que não tenha, talvez, uma selva tão forte, mas que tenha um controle de mapa melhor. Interessante, né? Por enquanto, não há uma preocupação em garantir o Caçador pela equipe da RNG. Então, vai pegar agora o TK, que irá, então, pras mãos do Ming. Então, Caitlyn e TK na rota inferior. Muita proteção, muita cobertura. A Ryze agora sendo banida. Será que a gente tem banho do Brawn aí, por parte da RNG, pra tirar uma das... Ó, e o Olaf é banido. É, o Olaf, que é o principal counter de Skarner, a gente sabe. Mas, eu não realmente acho que o Karça é dependente. Tem muita coisa que ele pode fazer, desde tanques até um Graves, pra realmente impor o ritmo em cima do seu adversário. É que vai depender muito de qual o matchup do meio. Se ele vai ter essa vantagem, se ele vai conseguir empurrar, realmente, a Feneric. Pra daí, decidir pra esse tipo de Caçador. Enquanto, Zoe é banida também, tirando o segundo maior campeão do Caps. Curioso, porque a Zoe foi banida pela Feneric no primeiro jogo. Então, tá aí, ó como muda o draft. Então, Ryze e Zoe sendo retirados, duas grandes forças do Caps aí, neste ano. A Zoe é o principal campeão dele no ano, né, até chegar ao MSI. E o Ryze foi apenas um jogo e uma vitória. Isso com dados antes do MSI. E só quero lembrar a todos do jogo sobre Vlad vs. Camille, falando um pouco sobre o matchup, principalmente o matchup do topo. Que Camille pode até ganhar no início. Mas eu quero que todos lembrem de Feneric vs. Evos, do Stark tentando expletar. E o Cap chegando com o seu Vlad dando um two shot, né, dois hits da Camille no late game. Realmente fica complicado com o decorrer do tempo, tem que acelerar. Olha só que interessante, a gente vê Zac agora, pras mãos do Karça. Mudar toda a temática, né, de um Scanner, por exemplo, que é um campeão poderosíssimo de limpeza da selva no early game. Gank poderoso com level 6, pra um tanque. É o que a gente havia comentado. O Karça não é dependente desse tipo de escolha. Pode fazer tudo. Vai pro Zack, muda sua proposta, muda até seu estilo de jogo, ritmo de jogo, mas ainda assim dá pra ser muito eficiente. Enquanto Janna aparece pra proteção do EZ, também uma escolha versus o Zac em si, um counter de iniciação do Zac. E no meio, será que teremos aí o Kork do Caps mais uma vez? Olha, Janna já é um grande counter do Zac, por conta da Venter New Event e do Ultimate. Você tem Kork, é um campeão independente na questão de mobilidade, mas é a Aurelion Sol. Então, mais uma vez, né, com a Aurelion Sol do Caps, a última vez que ele jogou campeão. Ele foi muito bem, mas adivinhem, a Fenelic teve problemas pra finalizar o jogo com a Aurelion Sol. Ele cai pro late game e eles perderam o jogo. O problema foi a rota inferior naquele jogo. O Reckless se matou na tier 1 e depois perdeu um 2 versus 2. O Reckless jogando mal, é verdade. O Reckless jogou muito mal aquela partida. Então, se ele se segurar e deixar o Caps jogar, ou jogar... Se o Reckless jogar igual jogou na primeira partida, a Fenelic pode ganhar esse jogo. Vão trabalhar um pouco mais com o Whippo ter essa oportunidade. Enquanto a... Nossa, a RNG tem uma composição aqui de teamfight. Orn com o Zac. Incrível. É que assim, o Yasuo tá banido. Mas o Yasuo nessa composição, de repente, no lugar do Vard, esse kit poderia ser aquela composição de snowball. É que seria uma surpresa pro Xiao Wu em si. Dele jogar com isso. Acho que se fosse pra Fenelic, aí sim, seria um Yasuo fácil, tranquilo. O Caps já mostrou que está disposto. Enquanto o Fenelic tem uma composição de muita mobilidade, você tem um 3-1 interessante, na hora não só não melhora o split pusher, mas até consegue fazer isso relativamente bem, porque consegue fugir com o E, se for necessário, né? Se deslocar rápido. E o 3 é muito forte, porque você tem Janese. Muito difícil iniciar em cima desses dois. Eles têm que vacilar pra você realmente conseguir o start neles. E agora, composições perfiladas, organizadas principalmente, né? Vamos pro jogo já já. Até o momento que a câmera saiu do draft, a Caitlyn do Uzi está vindo de curar e flash, abrindo mão no teleporte. É que não é um jogo pra isso. Exato, é outra composição. E é um jogo em que ele agora não é mais coadjuvante. Ele tem que aparecer pro dano. Que o dano é ele e o Vlad. O Vlad já mostrou que pode explodir todo mundo, mas ele tem que ter o DPS constante pra poder passar pro centro de Camille. Vai ser muito importante pra virar em cima dela e não deixá-la simplesmente snowballar numa teamfight, encontrar essa backline. Engraçado, né? O mesmo campeão, Caitlyn. Mas como você já bem explicou, Skit, outra ideia, outra estratégia, outra forma de jogar a composição. Então vamos pro jogo. Jogo 2, entre Agne e G versus Feneric. Isso pode ser uma partida muito diferente. É uma partida com uma proposta também muito Feneric. Ele já se mostrou com... Ele já se mostrou com esse papel, já se mostrou com essa vontade de querer jogar o Guipo, de querer aparecer. E foi justamente neste matchup que ele deu uma aula pra Flash Wolves. Tem que dar de novo. Tem que dar de novo. Vamos ver se é isso que acontece nessa partida. Predador nas mãos do Xiaohu. Então já está aí com a sua bota. Ele vem de incendiar, portanto abre mão do teleporte, evidentemente. Predador que... Ele acaba ali suprindo o fantasma. Então digamos que... Ele tem um terceiro feitiço. Vai incendiário e fantasma. O Hakim está orgulhoso nesse momento. Com certeza. Aí Predador jogou pro mundo e está aparecendo muito. Na solo kill, o Predador é mais popular no desafiante. Entre os jogadores profissionais que jogam na solo kill, está aparecendo muito realmente o Predador pelo potencial de você explodir qualquer um. O burst de dano que você tem em cima do seu adversário e obviamente a mobilidade com o Predador é gigante. Vamos ver se ele consegue colocar isso em prática. Camille e Skarner esperando aparentemente para invadir, porém há uma sentinata da RNG. Então eles vão conseguir ver essa invasão acontecer. Está aí, olha. Passa agora. Já recua o Zeke e o Orn. Eles perderiam essa troca, provavelmente. Então está aí. Vamos apenas recuar. Já abriu mão. Vamos recuar total. E como foi uma invasão meio tardia, está perdido, Karsa. Para onde que vai? O que que faz? Como que se adapta? Vai ter que virar. E como você falou, a troca nível 1 não seria muito boa para eles, não. Imagine, Camille e Skarner dentro do cristal. No entanto, o Orn, ele pode tentar trocar contra o Orn, tentar ir para cima da Camille, mas também não tentou muito disso. Agora o Caps, como consegue empurrar muito fácil esse início, já sai, coloca uma sentinela, traz a visão do Zeke. Então é um início excelente para o Brox. Com certeza, né? Atrapalhando muito, portanto, a vida do Karsa, atrasando ali o Zeke. Vamos ver. Agora ele vai partir para o Azul. Está sendo visto no Azul, vamos lembrar. E olha o Chalvô, perde bastante vida, atordoado. A gente já vai começando... Nossa, só que o Caps... É natural, né? O Caps, ele acaba realmente gastando toda a sua mana nessa troca inicial e volta rapidamente para a base. Volta a base, compra um lacrinho negro, depois volta de novo para colocar a pressão e já procura a rotação. Nível 3, nível 4, com o Arálion Sol, você já tem que estar procurando pelo menos presença na rota lateral se você está empurrando tão forte assim o início. Até agora, fazendo aquela play, que a gente até viu na última vez que ele jogou com o Arálion Sol. Chalvô pega level 3 agora, pressiona bastante o Caps, vai farmando também a ação do Diminions. Até vai ultrapassar aqui no farm, se for mais 5 Minions, e aí a volta a base do Caps já como a gente esperava. Aí o trabalho dele também não é nem pegar tudo, é só parar o Chalvô se conseguir parar que o Caps... Seria perfeito, é. Daria uma trava, uma travada no jogo dele, daria uma atrapalhada grande. Enquanto isso, o Karsa procurando o Broxah, mas deve ficar realmente atrás no ritmo do seu adversário, porque ainda tem muita coisa para farmar o Broxah e o Karsa meio que já está sem nada. Exato, né? O Broxah só tem ideia, tem do azul para farmar. Vai ter que invadir, vai ter que se expor muito mais para tentar se manter no ritmo. Para tentar ter o farm em dia, pelo menos. Pelo menos, a rota inferior está empurrando bastante. O Zilming, se for necessário, tem essa resposta rápida. Muda bastante, né? Antes era Izei, TK. Agora é Izei e Jana. A gente já vê muito mais pressão a favor da RNG. Enquanto isso, pode ter ganho na rota superior. Chega o Karsa, vai tentar play. O Letty Migasso fecha todo lado na sequência, porém está atacando a torre e o Karsa. Houve um problema aqui na hora de tancar a torre. Não era para o Karsa ser tancado. Não coordenaram bem a entrada e na rota superior. E olha agora, ainda pode ter a eliminação. Aquele sangue tenta sair, foi pego na sequência e sente Ergasso. Ainda tenta chegar nele, o Ming. O problema é que o Ming a equipe da Fenerik vai tentar agora essa eliminação. O Gli Sangue ali ainda teve. O Kridarko, o dano do Vadimira, o foco é na toque. A equipe da KNG faz uma rotação mais efetiva. E tem isso, com o Predador contra o Aurelion Sol, você sai para a rota lateral muito mais rápido e tem até um tipo de resposta. Você acompanha bem, né? Ele foi do outro lado do mapa. Chegou, também afastou, encaixou um pouco de dano. Nenhum dos ganks foram efetivos. O Da Fenerik foi até pior na rota superior. E a gente comentou, o Aurelion Sol, é basicamente utiliza o W, empurra, chova o seu adversário, joga ele para debaixo da torre e sai para o mapa. É constantemente isso. E o Broxon não para, Skate, toda hora que pode está farmando os campos do Karsa, né? Então atrapalha o farm do Zeke, atrasa a sua itemização, atrasa a sua experiência. São dois levels de vantagem neste momento. Agora, mais uma vez, foi visto o Karsa, então isso dificulta a vida dele. Eles têm a leitura do posicionamento e o Broxon não vai parar. O Broxon vai tentar roubar mais um campo. Tá certíssimo. Tem que fazer justamente isso. O Caps acompanha também com toda a pressão que ele tem no meio. Estão fazendo a vida do Broxon. Exato. A torre do aumento, ele ainda tem a passiva do Zeke. Enquanto isso, ele se reposiciona. O Bip também está por aqui. Olha, só tem um problema nessas jogadas. Se o Caps consegue alguma eliminação, consegue algo em troca, ok. Temos um Vladimir crescendo na rota do meio e ficando grande. E ele está jogando para a rota inferior. Enquanto o Caps está procurando o jogo no topo, a gente comentou vamos jogar para o Bip, vamos conseguir vantagem para ele. Mas até agora falharam nisso nas primeiras duas rotações. E o Xiaohu está jogando para o Uzi. E olha a jogada força e blande nas mãos do Xiaohu. Que leitura maravilhosa da RNG. E o Heliseng achou que está jogando o que? Amistoso para dar o back na frente do tanquente. Na cara dele ali, sabe, bem avançado, meio que, ah, vai me deixar voltar. Então, o bait do back. Mas aí a rotação do Xiaohu que tinha saído do meio fazia muito tempo já. No topo, o Bip trocando com o Lethmi. Exato, troca intensa, os minions ali também colaborando. O Lethmi ainda tenta um pouco mais de dano. Agora pode voltar a farmar. Match up então aí, o Lethmi mostrando muito domínio com o Seu Ornn. E agora o replay do First Blood. E ele não foi visto, não tem uma boa visão na rotação. Eles precisam de mais sentinelas nessa rotação rápida. Está aí, a Janna ali, paradinha. O Ming flashou para a linguada conseguir aí esse burst a mais tomando esse dano inicial e controle na Janna. Tudo o que a Fenerk não queria. Com Vladimir ficando forte. É o que a gente já viu que o Vlad faz no último jogo. Ele explode a backline, ainda mais, ele vai escalar melhor do que o Aranjassol. Isso é uma certeza absoluta. Com certeza aí. Então, olha só, já lidera ali no ouro, tem 2 mil guardados. Olha, agora o Broxa. Xiaohu tem o ultimate flash, ainda pode pelo menos regenerar um pouco da sua vida. E Sendiar gasto, utiliza a poção de sangue, mas vai ser eliminado. Boa virada. O Sendiar pegou o Xiaohu preparado, ele não estava pronto para todo esse dano. E no topo agora a rotação de novo. Exato, o Lethman ainda não está level 6, ele precisava de um pouquinho mais de experiência. Chega o Broxa, tem o ultimate também. O Caps agora pega level 6, pode utilizar o ultimate, mas pode ser lutado na sequência. É isso que acontece, eliminado. Desta vez o Broxa que está com a torre. Bom trabalho, né, Fenerik? Finalmente consegue uma rotação efetiva, Fenerik. Vão criando um pouco do seu jogo. O Caps está crescendo. E agora virou tudo, né? A gente estava vendo uma boa vantagem para a equipe da RNG. Olha só, Zamanga utilizando. O Breckless pede bastante vida, recebe o escuro da Jena agora finalmente. Na rota inferior a vantagem de 68 a 49. Então, vai abrir, dei quase 20 minions. E olha agora, play, o Caps tem flash, foi para cima, não tem para onde correr. ele tenta chegar até o Broxa. O Broxa não tem o teammate também. O teammate do Caps, mas não tem mana para mais nada para tentar sair. Fica agora a Troxa 2 versus 1. O Carson não tem muito dano para colaborar. Flash defensivo do Broxa e o Caps ainda sai vivo. Surreal o que jogou agora. Na rota inferior, teleporte chegando. Exatamente. Conta isso, a armadilha já é para parar o teleporte. Mas olha, o teammate do Mipo sensacional para sair da armadilha. Eliminado, Mipo. Vai para cima do Z agora, tenta mais uma eliminação. Vira em cima dele, o Warne continua na rota superior, não tem teleporte. E no fim das contas, a Fenerik toma o Force Blood, mas vira o jogo. Está respondendo, está viva na partida, a Fenerik. Mais uma vez, o Tobacco entregando aquela partida animada para a gente, sempre respondendo, não aceitando o jogo adversário, conseguindo as rotações, o Caps procurando o jogo. E essa jogada no meio agora do Caps para sair vivo. Uma endgame no adversário, a utilização do teammate, foi tudo no limite, mas foi lindo demais de ver. É porque acontece, ele dá o flash para frente, então ele traz, obviamente, os adversários em direção a ele. O Scarner estava vindo e o teammate do Aurélio só empurra, então dá tempo também da aproximação do Scarner. Enquanto na rota inferior, eles estão quase levando a torre, a vantagem é do uso do Domingo, o 2x2 está para eles, muito para eles, mas a chegada do Beepo foi sensacional, a armadilha não prendeu ele inicialmente, ele quase que consegue o segundo também. Está aí agora, a torre destruída, o War isolado para o Uzi, bom reparar, até o TK ficou um pouco recuado, tentando realmente criar essa bola de neve para a Caitlyn, é isso que tem um ponto, 94 a 60, olha o ouro na tela. A rota inferior é outra, o Papa é outro nesse lado do mapa, eles realmente estão conseguindo se impor muito mais, vantagem grande de ouro, e agora no topo, chegando a Janna, todo mundo ali para o topo. O Lethme já reconhece, foi para cima, a Janna está atacando a torre, quase caiu, o Bip agora, tenta sobreviver, a Tog vira nele, mas um tiro seria o suficiente, o Lethme está vivo, mas olha o Shellhu, vai para a aproximação, tem flash, tem incendiar, tenta chegar agora, o Brox utiliza o golpear, causa lentidão, tenta parar a aproximação do Shellhu, ainda assim o Caps também se aproxima, o Dragão é garantido agora pela equipe da GNG, a Tog pode até cair, mas o Lethme sobreviveu, Skit. Mas essa vida é perigosa, e vai para cima do Shellhu, ele tem ult. Ele vai virar agora, o Bip provavelmente será eliminado, vai cair no incendiar, mais dano do Vladimir, agora finalmente garante a eliminação, Shellhu não para, não para não, flash defensivo, eliminado pelo Caps, e olha esse kit, foi por pouco, e o Vladimir não fez um estrago ainda maior. É, se não tivesse o controle do Skarner, se não fosse para virar com isso, realmente seria complicado, até o tornado da Janna ali, ajudou um pouquinho, para ele não levar mais. Como eu te comentou, um dive no Vlad, com pouquíssima vida, muito arriscado, enquanto o Ming. Ela é para o topo, só para farmar, tá aí. É aquela coisa, você está em um jogo de tanquente, e seu time tem um Uzi, se tem minion em alguma rota, seguro, eles vão utilizar para o Uzi farmar, não é para gankar, é para o Uzi farmar mesmo. E está aí o dive, o Bip foi o alvo do ultimate, porque ele sabia que era quem seria eliminado, o Uzi tinha um alvo em mente, para levar logo de cara, e a Kamili tinha que ter esperado, o controle do Broxer, bater primeiro, para depois e para cima. É, e outro ponto, ainda tinha o ultimate, o Broxer, então assim, se houvesse a ausência, do ultimate do Skarner, já o rolha, poderia ter aprontado muito mais. Exatamente, você tinha que esperar o ultimate do Skarner, pegar no Vlad, para depois ir para cima com a Kamili, dar o follow-up no controle, fazer por tudo, por camadas. combar o Skurdajane, quem está atancando a torre, etc. Mas eles foram todo mundo junto, sem coordenar muito, e acabaram entregando um pouco essa vantagem, ainda assim, o Feneri procurando um pouco mais o jogo, ainda mantém a vantagem do Bip, o Lettman foi muito focado nesse early game. Ele está, muitas rotações, foram três, quatro rotações em cima dele, então você está dando espaço para a Kamili. Está dando espaço para a Kamili, mas convenhamos, o Lettman está jogando de uma forma defensiva, tudo bem, o time ajuda, obviamente, mas ele vai fazendo ali um bom trabalho. Poderia estar bem pior esse jogo. Ele poderia estar 0-3 já, deveria estar 0-3 no plano da Feneri. Seria o abate, provavelmente, nas mãos da Kamili, do Caps, para aproveitar ainda mais essa vantagem. No entanto, o Caps, mais uma vez, pega todos os recursos como o seu Aurelion Sol. Será que ele aproveita? Será que dessa vez ele consegue criar em cima disso? Porque, mais uma vez, a rota inferior perdeu em sua partida de Aurelion. E é uma Caitlyn, meus amigos, dessa vez é uma Caitlyn que é o Uzi que está conseguindo ficar muito com esse farm, está crescendo na partida, levou a primeira torre do jogo de forma isolada e olha o Carlson agora, tem o teammate, é para cima do Caps, o teammate foi gasto, mas pego na sequência, vai ter o teammate do Zeke ainda, vai cair agora o Caps, é só questão de tempo, tenta a eliminação ainda o Vladimir incendiar gasto, neutraliza do Caps, o Brox tenta virar em cima do Xiaohu, ele tem o teammate, tenta chegar e se aproximar, gasta no final da briga e no fim das contas o Brox garante a eliminação. O Xiaohu ao sair da poça continua indo para cima do Skyner pensando em continuar a troca, mas tinha um incendiário em cima dele, então a cura não foi o suficiente para ele se manter na frente, se manter brigando com esse Skyner e o Brox foi inteligente de virar imediatamente. Brox aqui mantém uma certa vantagem ainda em cima do Carlson e aquele nível 1, aquela invasão tardia que realmente possibilitou tudo o que está acontecendo no jogo para o Faleric até o momento, mas ainda assim não está dominando tanto assim o seu adversário. O problema que eu vejo também é que o Vladimir neutralizou o Aurelion Sol. Muito ouro para ele. Você está dando ouro para um Vladimir, já está indo para o cajado do vazio. Já está ficando complicado realmente lidar com ele, interessante que ele não vai para aquela build do GBM de prisão, ele vai para uma build já pensando mais para o late game, pensando na evolução como um todo do Vlad que chega muito forte. Também não vai para o outro cinturão que a gente sabe que alguns jogadores preferem pela mobilidade que te dá, ainda mais para o Predador. Nossa, cancela a volta a base 12. Está prestes a voltar, o Zé até vai ficar aparentemente. É um ponto, você neutraliza o Zé que ok, a utilidade dele na Team Fight continua a mesma, ele vai chegar com o xílio elástico de alguma direção que você não está esperando, ele vai ultar, isolar esse alvo até mais de um e ele comba com o Vlad, isso que você pode lembrar também com o Orne. Olha agora, é jogada, Letwin ainda tenta sair, a Torquilado vai ainda gastar o Team Fate, ele não conseguiu, eliminado pelo Broxon. Boas votações mais uma vez, Caps, no entanto, está avançado, focado pela torre, e o Chalhu está chegando. O que você está com a torre, Caps? Sai daí, meu filho. Enquanto isso, o Chalhu chegou agora, tenta se aproximar, melhor não arriscar, o Broxon não deu o Team Fate, mas esse também está para voltar, então já fica aquele recente de tentar brigar. E continua mais uma vez as rotações para a rota do Let Me, para a rota do Ipo L, uma mudança completa no estilo de jogo da Feneric, é o que a gente havia pedido, mas a Camille também não está conseguindo desnobalar tão pesado, o RNG vai se segurando de sua forma. Pelo menos, o Reckless e o Hilliseng tiveram dificuldade sim na rota inferior, e perderam de certa forma o 2v2, mas não foi uma derrota muito grande. Eles se mantiveram no farm, não entregaram abates, e estão no jogo ainda. Aí, TK sendo TK, né? Você está ali fazendo arongueja, ele vai lá e engole. Valeu. Vamos ver o que agora a Feneric consegue abusar de novo no momento DZ, naquele segundo item dele, se é possível criar vantagens com isso. Na rota inferior, eles estão mostrando que é possível criar em cima desse Orne, que ele ainda não está tão resistente assim. Exato, né? Está tentando buscar. Mais uma vez, a Feneric está reagindo, a Feneric está buscando o jogo. Mas esse jogo, o Caps está muito mais ativo. A Thalia demorou muito para aparecer da forma que esse Aurelion está aparecendo. Com certeza, 15 minutos e são 5 participações, é sendo crucial ali para tentar criar essa vantagem, ou pelo menos, manter a Feneric no Orne. Repara que o Orne está praticamente empatado. Karsa aqui na rota do superior, também há a presença do Xiao Hu, a Aurelion só descendo, mas pode ser pego de surpresa. A Camille também acaba de passar numa Sentinela, então tem visão da equipe da RNG. Eles podem tentar buscar o Healy Sangue, principalmente, apesar de ter flash. Karsa só aguardando. Surpresa, essa Sentinela dá total conforto para o Karsa acertar facilmente o Stealing Elástico. Ele acaba até estacando ali o Stealing Elástico, mas vai recuar. Ele está esperando o Tornado. Se ela utilizar o Tornado para qualquer coisa, ele ir para cima. Seria o momento realmente de iniciação do Zec. Mas eles tinham uma noção, faz tempo que ele não aparece no mapa. Eles têm algumas Sentinelas avançadas em alguns campos, viram que ele não está fazendo, então sabe que ele estava procurando por gank em algum ponto da partida, mais provavelmente em volta do Uzi. E o Uzi, como é um cara que não para de farmar, farma também o que tem na selva. Farma a Sentinela, farma campeões. E ele dá o vermelho para a Kayten nesse momento, é muito inteligente porque ela consegue trocar melhor, ter um sustain melhor. E você vê, colocar ainda mais pressão em cima do seu adversário. Ela já coloca nesse momento. Aí você dá o vermelho, o Reckler só tem que farmar de longe mesmo para o México, ficar seguro. Ela tem o canhão fumegante, então ainda tem aquele hit energizado com distância maior. Vantagem de alcance enorme, é complicado chegar no Uzi nesse momento e é a diferença de estilo de jogo. A Fenelic está procurando umas jogadas, abates, não tem tanto objetivo. E olha na rota inferior. Nossa, o Bip ainda conseguiu utilizar o salto, mas vai ter o teammate do Ledwin Flash agora. Consegue pegar ali o Carson. Nossa, Carson, a distância do quê? Quebrou. Exato, a Camille ficou muito longe do Minion e acabou ali não funcionando para pegar na sequência a Camille. Tentaram uma criação, finalmente o Carson jogou para o Lethby e ainda assim sai vivo. Agora, estão indo para o topo, Caps e Broxa para pressionar a torre somente. Realmente conseguiu os abates o Ming e o Uzi responderam rápido. Exato, vão levar a torre, ok, mas realmente é uma boa Arauto. É um Arauto que não leva a torre do meio onde ele estava, mas ajuda a levar do topo. Faz o seu objetivo, podemos dizer assim. Exato. Que era levar alguma torre. A torre do meio está quase destruída também. Seriam duas torres para a Fenelic. Vai levar agora, Skid. Está aí. Então, no fim das contas, esse Arauto abriu duas torres. É um belo Arauto. É uma excelente mudança de ritmo. Abrir o mapa para eles é o que eles precisavam. Então, estão chegando no ponto de dois itens, estão chegando no pico de poder deles para esse primeiro ponto da partida grande da Fenelic e já conseguiram abrir um mapa inicial. Interessante. Eu fiz a chamada aqui do Shaohu indo para o cajado vazio, mas não, ele foi para Banshee primeiro. Os itens que ele acabou utilizando foram para Banshee. Ele que foi Banshee no último jogo também. Ele foi Rabadon primeiro porque ele estava snowballando, o Lethme estava snowballando e estava conseguindo vantagem. Mas nesse jogo aí do Banshee, sua defesa inicial na hora de fazer a entrada, um pouco mais de defesa mágica também sempre ajuda ele. É importante, com certeza. E acaba deixando ele à disposição para ser mais agressivo do que ele já vem sendo. Lá no topo, uma onda de Minus que até empurrou, chegou na torre, mas não suficiente para destruição. Essa torre também está prestes a cair. Dragão vivo, Dragão das Nuvens, o primeiro dragão do jogo ficou nas mãos da RNG. Vamos ver se eles vão tentar controlar agora, de repente tentar criar essa condição de vitória. O Orne e a Camila estão na rota inferior, o que facilita do dragão ser feito. Proxy e Carlos aqui até se encontram. ele utiliza ali, inclusive, sei o que mais uma vez, agora chega, estamos quentes, traz inclusive o Uzi, querem brigar por esse dragão. É, a RNG que é o objetivo, quer tentar pelo menos levar alguma coisa, você não pode também deixar o mapa tão fácil, tão livre para a equipe da Fenerick. Caps na frente, vai iniciar. Exato, o Carlos agora utiliza o E para sair, o teammate do Orne, pega no Caps, um alvo um pouco móvel, enquanto isso, chega o Brox, chega agora todo o time da Fenerick, parece que a NG até quer recuar, reconhece que o momento não é bom, o Cristal conquistado, garantido o dragão, vão para cima do Brox ainda, foi utilizado o Curar, agora também da Jana, vão tentar virar em cima do Caps, por enquanto, todos os jogadores vivos, o Rekles não consegue ser extremamente efetivo, vai para cima agora do Carso Bipo, utiliza o E, mas não dá tempo, pode cair ainda o Carso, ele acaba caindo para o drama do Rekles, o Lethman também é eliminado, o Carso tem a passiva ativada, vamos ver quem vai ficar com a eliminação, fica nas mãos do Brox. E esse é o momento da Fenerick, o Rekles está nos pontos mais fortes do jogo e continuando para cima, Caps agora deu a volta para cima. Nossa, o Thiago acabou se estendendo demais, incendiado, exaustão, engolido agora também pelo Ming, e vai sobreviver! Enquanto isso, o Uzi quer defender essa torre ainda, está ficando por ali. Quer defender, mas vamos ver se consegue, se tem uma onda de minus favorável, pouca vida para o Cavs e para o Rekles, é um pouco arriscado permanecer neste cerco e no final eles vão recuar, o Dragão é da GNG, mas a luta é da Fenerick. Mais uma vez, conseguindo pequenas vantagens, estão sabendo aproveitar para os seus momentos. Você vê o Rekles, ele tinha os dois itens para a teamfight, ele estava pronto para esse momento, pronto para ser o mais efetivo possível e acertou tudo, foi muito agressivo, é um outro jogador hoje, está conseguindo se impor com o seu EZ, está conseguindo realmente aparecer, mas talvez não era a teamfight dominante que eles queriam. Precisava talvez de um pouco mais essa segunda torre também, mas já mostra um bom caminho para a Fenerick. A NG muito confusa, tanto a iniciação quanto para virar, o Let Me gastou o teamfight muito cedo, então não conseguiu ser efetivo na sequência. O Karsa se matou para o Dragão e eles ainda assim continuaram a trocar, continuaram a brigar de uma forma que não foi tão boa assim para eles. Vamos ver se esse dragão vai se pagar, porque realmente custou ali caro para a equipe da NG. Um bom momento agora para a equipe europeia que vem buscando empatar essa série, dar aquela resetada, e outra, dá uma moral, se o adversário abre 2x0, você já fica naquela expectativa de se perder mais uma acabou. Mas assim, o Reckles comentou um pouco de ter essa mentalidade de se perder um ou dois, de ter a cabeça pronta se for necessário fazer uma reviravolta completa. Abalar é fácil, né? Vamos ver se entra dentro do jogo. Olha, não se abalaram pelo primeiro jogo. Pelo que estão fazendo no segundo, primeiro jogo, assim, erramos, beleza, nós precisamos no segundo fazer de novo, fazer melhor. E estão fazendo muito melhor. Concordo com você, é outro jogo, realmente um Reckles bem mais centrado agora, consegue, está conseguindo ser mais impactante, fecha agora finalmente a sua Muramana, já está com a segunda gota, então vai ganhando aí o que precisa, o tempo necessário para crescer esse EZ. Uma questão, Skit, late game, esse jogo, como funciona? Assim, o Aurelion só vai cair, o Vlad vai ter o All-In, então você tem que tomar muito cuidado com o All-In do Vlad em cima do Aurelion e do EZ, que pode eliminar os dois logo de cara. A Kiting vai crescer muito mais do que EZ, mas o EZ de duas lágrimas não fica fraco. Se ele trabalhar na distância, se eles trabalhar no kiteback, ainda dá para jogar contra a composição da RNG. E você tem, obviamente, o Split da Camille, que é muito forte, que é muito efetivo durante o jogo todo. Olha, então o que acontece? Situações boas para os dois lados, de fato, né? Mas o ponto é, será que a Fenerik quer atrasar o jogo? Será que a Fenerik vai enrolar? A impressão que dá é que eles querem forçar o Barão. A hora que eles acharem a janela de oportunidade, eles vão iniciar. O melhor ponto para eles forçarem realmente é agora, né? Daqui a pouco, que eles estão na vantagem de ouro, que eles estão na vantagem de mapa, de pressão. O Vlad ainda não tem tanto esse potencial de all-in. Você tem como trabalhar. Você também não tem o uso de uma Kayten de quatro itens, que vai ser um pesadelo. Está indo para o terceiro item agora, né? Já fechou, né? O Canhão Fumegante, também o Gubi do Infinito. O Orn ainda, também, né? Vale a menção, está bem fraco ainda em relação à resistência. Fechou o segundo item. O Karser também não consegue tancar muito, porque se chegar no Late Games aí você tem um Zek muito tanque, um Orn muito tanque. e para passar por todas as defesas, os campeões da FANERC não fazem isso tão bem assim. Outro ponto, né? Que a gente vê a questão da bandana de Mercurio. Vamos ver se chega a aparecer para mais jogadores. Por enquanto, só para o TK, mas é comum. O TK sempre faz aquela bandana cedo, porque daí ele não pode ser ultado. E ele é o alvo que vai engolir o aliado e tentar reposicioná-lo. Mas os outros, por enquanto, não cogitam. Se o TK estiver reposicionado, o Ming Kit não falou muito sobre ele, mas também acho que está na sua melhor fase da sua carreira. Está jogando demais nesse MSI, jogou demais na LPL. Ele conseguiu se destacar acima do Meiko, que é o grande suporte da LPL há anos, há muito tempo. E agora, nesse jogo, ele é crucial. Se quiser a vitória, o RNG, o Ming tem que estar em dia para proteger o Uzi, para proteger o Xiaohu quando for necessário. 24 minutos de jogo, enquanto isso é RNG, olha agora. O Uzi até utiliza ali, essa rede calibre 90. já está com zelo, tentando finalizar rapidamente seu terceiro grande item. Na rota inferior, a Camille fica no split punch. O TK agora busca uma jogada aqui na rota do meio, eles que têm um pouco mais de 4 mil de ouro de vantagem. E pode ser, pode ser no Lethme. Ele ainda não está resistente, a gente comentou, está descendo agora o Caps, ele ainda tem flash. Na hora de flash, o Lethme está para voltar, mas de qualquer forma, Ultimate GAS, iniciação, chega agora a GNG, o Caps vai ser eliminado, é só questão de tempo, vão para cima dele, o Xiaohu fica com a bate. E finalmente a RNG consegue punir essas rotações do Aurelho Sol. O Lethme não é pego pelo atordoamento inicial, consegue utilizar a segunda parte do seu Ultimate, que acho que ele nem lembrava mais como é que fazia, que toda vez era atordoado nessas rotações, e viram um abate, não entregam, o que seria não só a morte do Ornn, mas provavelmente a pressão e a segunda torre da rota inferior. E o pessoal está ouvindo os gritos da torcida francesa, gritando bastante e mandando a sua energia para a Fenerick, principalmente. Eles conseguiram se reerguer e estão pelo menos correspondendo até esse momento. E está aí o Caps indo para cima, aquela iniciação que dessa vez foi sem o Brox, acho que foi essa a maior diferença, que o Brox também chegava sempre junto do Aurelho Sol e foi meio atrasada, não foi com tanta intenção, tanta intensidade na rota inferior. Eles foram, tipo, ah, vou, não vou, recuou, quando foi era tarde demais e já tinha resposta. Isso não é bom, Skate. Quando você começa a cometer esses pequenos erros, você está dando tempo e dinheiro para o adversário. Então, ainda mais para o Ornn, que está precisando realmente ficar um pouco mais tanque, tentar formar aí, segurar essa caminha. É um abate nas mãos de um Vladimir, é tudo que ele quer, né, para fechar logo esse rabadão ficar ainda mais poderoso, ser decisivo na hora das teamfights. Então, pequeno vacilo de ganhos da Feneri. O jogo, claro, ainda a vantagem é total deles, mas de qualquer forma deram um pouco de tempo para a RNG. Ornn que está focando em defender a torre, né? Até o Armogs fez agora. Então, é focado de vai trocar com a Camille, vai perder a troca, vai recuar. Volta, recua, segura todo, volta. E limpa a onda tranquilamente de Minions. Aí, volta de novo. Exato. Então, é um trabalho de defesa que a Camille vai ter muita dificuldade de passar por cima, mas, ao mesmo tempo, o Ornn é meio que necessário para a teamfight da RNG. A não ser que o Shaohu consiga um flanco incrível. A Camille não. A Camille pode ficar de longe. Nossa, ultimate do Caps para roubar o vermelho. Você tira o recurso do Uzi. Tirar o vermelho aí da Caitlyn, que ela fica muito mais chata quando ela tem esse buff realmente para poder ir para cima dela, o sustain que ela tem. muito mais difícil você tentar brigar com a Caitlyn de vermelho e o ultimate dele volta rápido. Exato. Olha, já está com um quarto do tempo de carga finalizado. Então, daqui a pouquinho, já tem o time... E, olha, o Caitlyn sabe que não vai brigar agora. Então, para ele... Não quer dizer, se bem que tem dragão, né? Mas o mapa está resetado. A Caitlyn não quer brigar. Exato. Todas as rotas estão para a Fenerick. Eles estão fazendo isso muito bem nesse jogo. Controle de mapa, desde que eles levaram as torres lá no início da partida, eles estão conseguindo empurrar, conseguindo manter tudo a sua vantagem. Como o Aurelion rota muito mais rápido do que o Vlad, ele chega primeiro nas rotas laterais e consegue deixar tudo para frente, tudo na vantagem que se a Fenerick conseguir alguma coisa, uma teamfight, um objetivo grande como o Barão, eles vão levar o mapa todo. É. E começa a ficar um pouco chato o jogo para o Fenerick. Caitlyn fecha o terceiro item, Vladimir fecha o terceiro item, Warne vai partir agora aparentemente para uma armadura de espinhos. Então, assim, estão dando tempo para uma composição que se chegar em uma full build tem uma vantagem. Tem uma vantagem em teamfight, mas o Fenerick vai ser sempre a condição de split push. É um jogo que o Caps pode cair, tudo bem, ele não vai ter o DPS late game, mas ele pode cair em uma condição de desengage. Tendo o seu ult, tendo o zoning do seu W, atordoamento, ele pode só dar espaço para o seu time. Você tem Eze, Jana também fazem isso muito bem e o Broxa não vai deixar ninguém chegar tão perto, porque ele tem ultimate para punir até um all-in de um Zac, por exemplo. Com isso, eles vão conseguir trabalhar o late game pelo decorrer do jogo todo. Tem, ó, aconteceu agora um split push na tela para vocês, a torre é finalmente destruída, mesmo com o Warne colado, abraçado na torre. Essa condição é muito real para a Fnatic nesse jogo. É a partida para o Brilhar, é a Camille dele que a gente havia comentado, ele já fez isso uma vez nesse MSI e procura fazer de novo. Você acredita, Skit, que de repente a NG nos próximos minutos pode até forçar o Barão? É que assim, está muito empurrado a rota inferior, se eles forçarem o Barão eles perdem o Inibidor. Eles teriam que rotacionar alguém para a rota inferior, para empurrar aquela onda até o Hill, conseguir pelo menos um abate na Camille, utilizar esse tanquente para alguma coisa e está aí. Está aí agora, utilizar o TK, foi só o Skit falar, flash defensivo do Bip pela parede, ele vai sobreviver mas perdeu o flash. O Anny tem o teammate ainda, eles estão perseguindo, Barão agora pelo visto foi iniciado pela Fnatic. Mas olha o que ele sangue, ele sangue meu filho, enquanto isso está aqui o Karsa e o Shaohu, será que o Karsa consegue roubar o Barão? Será que dá tempo de chegar ao restante da equipe? A Camille utiliza, agora é para ganhar tempo, agora o Bip só quer ganhar tempo para o Barão, ele acaba sendo eliminado, o Barão ainda pode ser feito, o Karsa entrou agora, ainda tenta roubar, ele está aqui no tempo, roubou, roubou o Barão, é incrível, é o Karsa, cai na sequência dois jogadores, o Karsa roubou, o Barão. Caps tentando fugir, vai pegar a armadilha. Exatamente, cai na armadilha da Ketri do Uzi, o Guilhissang ainda pode ser eliminado, Let me tenta a perseguição, o Caps já saiu com vida, vai cair também, provavelmente a Jara, mas o Barão foi roubado, Skit. E que situação agora horrível para a Fenerik, Hillisang vai ser pego, não tem muito o que fazer, é o Abate para a equipe da RNG, vão levar a Torre do Meio, já estão empurrando a Torre do Meio, o Karsa até roubou o Abate no fim das contas, mas é um mapa para a RNG, perder esse Barão agora não poderia acontecer nunca para a equipe Europeia. Olha, Broxa, você roubou dois Barões em um mesmo jogo, eu adorei, até porque eu que narrei, então roubei dois roubos, mas assim, dessa vez, teve o Dragão das Nuvens, que de certa forma foi meio roubo, foi na bagunça, foi na bagunça, porque quem iniciou foi NG, então meio roubo, mas esse aqui não tem desculpa, realmente. fica de olho no ult do Skarner, porque o ult do Skarner não deixa o golpear sair do outro lado. Perfeito, Skit, vamos ver no replay. Para ver realmente a entrada dele, de como foi, porque a Feneri que deu a chamada, foram na rota inferior, o Buipo saiu, vai, faz Barão, inicia, tenta fazer, mas o Barão não é rápido, é a Orelha, um sonho, um EZ, não é Cassiopeia, Azir, eles não fazem super rápido, e o Buipo acabou sendo pego, não tem dano para explodir o Uzi, toda a proteção, exaustão, deixa ele com pouca vida, e o Shaohu tirou o Reckless, tirou o Hilliseng, controlando muito mais o dano em volta do Barão, daí o teammate do Skarner pegou, mas faltou o dano para jogar ele para baixo, e quando chegou, quem golpeou ali no final, foi o Zac, conseguindo o objetivo. Nossa, e o Broxia golpeou também, é... É a coisa de faltar tipo, 10 de vida, ele golpeou acho que com 900 e pouquinho, e não deu certo. É isso, olha, Skit, você até já explicou, complica muito, porque agora, a RNG ganhou o tempo que precisava, olha o mapa como resetou, exato, resetou o mapa, e a Camila, aí o Split Push, cai muito de eficiência, outro ponto, você está colocando o Let Me no jogo, agora de novo, então de certa forma, ele está conseguindo voltar, frustrar muito as intenções, que a Fenerick tinha para o jogo, o jogo estava bom para a Fenerick, mas agora, definitivamente, pode ser o momento da RNG. Mas dá para resetar ainda? O jogo não está perdido, não está perdido, o Fenerick tem que segurar esse barão, não pode perder a base, não pode perder uma teamfight muito grande, e joga em volta da Camila, e de novo, olha o sol, está indo para lá, se aparecer uma oportunidade, ele vai iniciar, mas é aquela coisa, se ele demorar demais, cai a base toda. Cai a base inteira, exatamente, a rota do meio, não está empurrando a favor da equipe da RNG, mas de qualquer forma, na rota do topo, está aí, e agora, aqui entre coca as armadilhas, tem total condição de levar essa torre de inibidor, a Camila, olha só, o Vladimir foi para baixo, ele vai tentar a eliminação, já tem o teamate, o teamate do Bip também, ele tenta caitar todo mundo, mas vai ser eliminado, a luta também vai ocorrendo na parte superior do mapa, teleporte agora do Lethme, então vai de novo virar um 4 vs 4, tenta resistir o máximo possível, o Zeke, pode tentar a aproximação, o Lethme, o Vladimir está longe, ainda ganha de eliminação, no Karza, o Uzi voltou, por que você voltou meu filho? Reposicionado pelo Ming, tenta ainda agora, ganha tempo, o Ming vai sendo eliminado, o Double Kill nas mãos agora do Reckless, o Uzi ainda tenta sair, é a luta que precisa a Fenerg, consegue mais um disparo, tem lentidão do vermelho, o Uzi vai ser eliminado, o Triple Kill do Reckless! RNG agora se complica toda no mapa, tenta responder o Bip, ao mesmo tempo brigado do outro lado, poderia ter recuado com o Tankate, com o Karza, mas ele dá o rengage com o Zeke, tenta ir para cima de novo, com o teleporte do Lethme, que já tinha gasto o seu teammate, não tinha toda a premisa de teamfight, não conseguem dar o espaço para o Uzi, e o Reckless brilha, pela primeira vez nessa série. E mais uma vez, o jogo vira, agora a Fenerg volta de novo, até as rédeas da partida, vai partir para um segundo, o Banfer Elemental, e aí a gente tem o replay da luta no topo. Então a ideia de ir para cima do Bip é boa, embora o Lethme errou o teammate, no ângulo meio estranho, acabou errando, não deu tão certo, mas tudo bem, abate fácil, a gente já comentou, o Vlad vai escalar melhor que a Camille. E aqui, vai embora, Tankate, correu o teleporte, chegou, vaza, essa tentativa de iniciação, o Karza se jogando, o Lethme voltando, não era muito boa, e daí o Uzi dá um passo em falso, e ninguém perdoa. Ele sempre vai com flash, consegue a lentidão, o Reckless acerta muito dano, e eu acho que ele não esperava tanto dano assim, nesse late game. Mas cada disparo místico, é 30 a 40% da vida de alguém. E digamos assim, para o azar do Uzi, ainda tinha o buff do vermelho. Foi para cima, mais fácil, consegue o controle. A RNG percebe, que a teamfight não é tão simples, embora é superior. E a Feneric, também tem que tomar mais cuidado, com esse split push, porque a partir desse momento, o Vlad destrói a Camille. A gente acabou de ver, o que aconteceu. Detalhe, o Shell Hu agora, está indo para o último item. Vai para o seu último item já. Está em um ponto bom, para ele, para dizer o mínimo. Esperando o Zonya, para poder resetar, uma iniciação, quando ele utilizar. Nota que o Shell Hu também, não tem muita flexibilidade nesse jogo. Por ir de Predador, e não estar com o livro, ele não pode trocar para teleporte, de repente, ele ser o cara que para a Camille. Isso dificulta muito, a dinâmica, do jogo da RNG, que gostaria de jogar o Vlad, contra a Camille, nesse momento. e deixar o Lethme com sua equipe. O teammate do Lethme, vai ter o Zeke chegando, consegue agora dois jogadores, já perde a Janna, será? Será que é o momento que tanto precisava? A Redemption desce, mas ele utiliza ainda assim, o seu cronômetro. Ganha tempo agora, Double Kill. Lethme vai tentar a eliminação, contra o Bipo. O Bipo ainda tenta focar a torre, pelo menos a destruição dela. Vai garantir. Fenerick? Aliás, é a NG? Vai tentar dar um GG? Eles tem no topo ali, uma onda relativamente grande. O Lethme vai ficar para segurar, mas o Bipo está espetando, está levando. Skit, Skit! Vai comprar o GG, de repente a NG! Enquanto isso, vai tentar segurar. Eles tem um Minion, mas a Tog vai cair. A onda de Minions do meio vai chegando. Que momento desesperador. Eles vão conquistar o Super Minions na rota do meio. O jogo não vai acabar, mas a resposta da NG foi sensacional. Eles responderam para ok, a gente vai pressionar também. conseguimos tancar as torres, vão pressionar os objetivos, vão conseguir levar duas torres agora da base. Olha! Inteligentíssima a NG, hein? Eles sabiam que a defesa ali seria difícil e se defendessem também, não virariam nada no mapa. Eles priorizaram ter algo para eles também no mapa disponível, do que simplesmente parar a Camille e resetar tudo de novo. E agora o que acontece? Barão em 12 segundos. Nossa, Karsa! Conseguiu o céu. E aí tem armadura de War Morg, ele pode resetar a vida. É, é um Zac também, né? Então pra ele já facilita um pouco, mas tem que tomar cuidado o Barão que cai relativamente rápido se tiver todo mundo por ali. O Uso já está por perto, o Let Me também e obviamente o Karsa nunca saiu de perto. Nossa, o Karsa usou o Pinstoro. Ele não precisa, é um Zac? É Zac, né? Exatamente. E outra, ele não vai roubar o Barão e depois alguém vai parar ele. É, e ele vai querer usar todo o seu controle, iniciar. Provavelmente eles não querem brigar no Barão se for necessário. O problema é de novo, alguém tem que empurrar essa rota inferior. Nossa, o Bipo vai dar de cara com o Vladimir. Ó, o Chalvo sabe. O Chalvo sabe. Enquanto isso o Bipo já utilizou, já utilizou sua mobilidade, o teammate gasta agora, o teammate do Let Me. Bipo ainda tenta ganhar tempo. Flash defensivo, vai sobrevivendo e vai conseguir sair. Bipo que deu uma bela de uma vacilada. Por sorte ele foi muito bom pra poder sair desse lance. Porque o time não estava com nada pronto no mapa pra ele estar tão avançado assim. O time estava na base, né? O Reckless estava na base. Você não tem eles prontos pra responder no Barão, pra conseguir uma iniciação. Então, ele jogou muito bem agora, consegue sair vivo. Importante, tira o teammate do Chalvo, que dá uma janela grande pra Fenéric aproveitar e fazer alguma coisa. Tudo bem que ele está prestes a voltar já na metade do tempo de recarga. Aqui o ponto agora da equipe da RNG é só segurar, né? Não deixar que o Barão seja iniciado. Então, lembrando, a vantagem da RNG é do meio, com os Super Minions, enquanto que a vantagem da Fenéric é na rota inferior. E a Camille de Chalvo de novo procurando algo em cima dela. A Fenéric sabe disso, então vai tentar manter o controle tanto do meio quanto da rota inferior, avançar a visão o máximo possível e iniciar o Barão quando o Vlad aparecer na rota inferior de novo. É, e dessa vez não tem flash, né? E a mobilidade na parede vai ser difícil. Continua agora, já utiliza, bate no inibidor, Barão iniciado, será que o Karsa rouba de novo? Teleporte do Warner, ele tem o teammate, de repente eles não resetam o Barão. Vamos dar uma olhada, o Lethme já está aqui dentro, tenta ainda chegar mais próximo do adversário, o Vladimir que tenta segurar lá na rota do meio, o Barão acaba sendo resetado. É, não dá pra manter tanto tempo assim o Barão batendo no tanque por mais que seja um Orn. Ainda assim, o Broxa tomou bastante dano e o Uzi quer fazer agora. É, é que eles sabem... O Bip tem teleporte, ele pode chegar. Exato, eles sabem que o Bip não está aqui, ele passou pela onda de Minions, então o Barão vai sendo feito. Será que o Broxa vai brilhar? O Kebs está pelo flanco, o teammate agora do Lethme, todo o foco em cima do Broxa, tem que eliminar o caçador, ele já é eliminado. Pode virar agora justamente no Barão. A Camille pode tentar finalizar a partida. Enquanto isso, o foco ainda no Barão, ele pode ser roubado de qualquer forma, garantido pela Catelyn. O Kebs quase roubou o Barão. Enquanto isso, a Camille vai ganhando o jogo, vai voltando pra base agora o Lethme. Já conseguiu voltar pra base dois jogadores, o jogo não vai acabar. Nossa, mas ele levou uma torre, pode levar a segunda também. O Bip está conseguindo jogar muito, fazendo um belo trabalho com essa Camille. Consegue abrir o Nexus da RNG, ou segunda torre ficou de pé? Ficou de pé. Olha esse kit, não sei se você concorda com o score do Edmin. Será melhor levar o inibidor do meio, porque você já não ia ganhar o jogo de qualquer forma? Se ele levar as duas torres do Nexus, a base está pra sempre exposta. Se ele leva as duas torres do Nexus, o menor vacilo da RNG é fim de jogo. O menor vacilo do time chinês, ele dá o TP e acaba com a partida. Então valeu a pena o risco. É, no caso, ele não levou a segunda torre, né? Mas ainda assim, está com pouca vida. Veio pouquíssima vida. Uma torre também é muito mais fácil de levar que a segunda. E ele vai manter essa pressão. Continua essa condição de vitória da Camille. Um jogo muito parelho. Deixa o Bipo agora jogar com esses campeões que realmente está sendo muito mais efetivo. Olha agora, o Tia Arrubax já utilizado. Ultimate gasto. Ele tem zona pra ganhar tempo. Também gasta o seu ultimate. Tenta resistir. Zona utilizado. Chega agora o restante do time da Fenerk. O Tia Arrubax finalmente é neutralizado. Mas prontamente na sequência perde a Janna. O Bipo ainda tenta virar. Esse 4x4 é perigoso pra equipe da Fenerk. Mas o Reckless vem causando bastante dano. A Camille vai tentar o GG. Sim, ela está indo direto pra vitória. Está indo direto pro Nexus. Será, Skit? Será que consegue? O Caps está por aqui mas o Uzi ainda pode bater. Não tem mais ultimate o Bipo. Então sabe disso o Uzi. Pode virar agora no Bipo. Ele vai perder o Joguardião. Com isso vai se complicar. Vai ter a armadilha no chão. Vai ser eliminado o Bipo. Não consegue sair dali. Não consegue não. Dragão sendo feito. Dragão sendo feito pela Fenerk. Eles querem tirar alguma coisa. Mas já chegou o Karça. Chegou o Ming também. Nossa Karça. Será? 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 Vai tentar. Vamos dar uma olhada. Roubou! Roubou o Ancião. É incrível. É o Karça. Duas vezes. O que está fazendo nesse jogo o Broxa? Sendo roubado pela segunda vez pelo Karça. Que partida, Toboco. Skit. Azedou. porque agora o que acontece? Barão com o Ancião. Voltou o Inibidor da Rota Inferior. A RNG vai tentar a vitória nesse próximo. É pra acabar com o jogo. É pra acabar o jogo. É pra acabar o jogo nesses próximos 20 segundos sem o Bipo. Fenerik tem que se segurar e vai ter que jogar muito pra isso. Vai ter que jogar muito. O Inibidor já tá aqui sendo focado. Eles não querem parar. Onda de Minions chegando pela Rota do Meio. Na Rota Superior também é uma Onda de Minions grande. O Bipo não tem TP pra tentar aquele Backdoor milagroso. Então o que acontece? São Super Minions favoráveis em duas rotas. Pode até voltar a Camille. Mas o 5 vs 5 da NG ainda é melhor. Eles querem brigar. Eles querem ir pro fim do jogo. O Uzi na frente. Sempre procurando algum dano. Eles que tão recuando. É a NG que tem todas as ferramentas pra tentar uma finalização de jogo. Tão recuando nada. O Uzi falou vamos acabar com isso daqui. É o Uzi falou gente vem, vem, vem. Vamos lá. E ó não tem o guardião no Bipo. Mas tá aí ó Torre do Nexus já sendo focado. Não tem muito o que fazer. O time da Fenerik já vai levar a primeira Torre do Nexus. A segunda pode cair rapidamente no topo. Tá vindo uma onda de Minions gigantesca. E só entendendo que eles recuaram na verdade eles foram puxar a próxima onda de Minions. Eles foram lá pra dar o buff pra eles virem mais rápido do que conseguir o final. Fenerik agora tem todas as ferramentas ao 5 vs 5 direto. Nossa olha a onda de Minions. Três Minions canhões. Tá vindo Super Minions. Olha o Blox agora pego. Enquanto isso o Fogos justamente no Karsa. Eles ainda tentam fazer algum milagre. O teammate gasto. Todo mundo se reposiciona. O Bipo foi pra cima. Gasta o seu teammate. O Uzi tem que ser neutralizado. Vai ter agora o seu anjo guardião ativado. Será que garante a eliminação? Ele vai batendo no Caps. O Blox já caiu. Já são dois abates. O Shaogu ainda tenta operar o milagre. O Reckless vai se segurando. A segunda torre do Nexus ainda tá por aqui. Vai caindo agora. Tenta ali o Bipo indo operar o milagre. Mas o Nexus tá pra cair. A RNG vai garantir. 2 a 0. E que partida da RNG eles que conseguem a vitória no fim das contas. Uma virada. Um jogo muito parelho dos dois lados. E por muito mas muito pouco mesmo que a FNR que não empata essa série. E a câmera tá no Broxa. Que Broxa. A gente sabe não é só culpa do Caçador. Mas ô Broxa. Bola bora. Brilhantismo do Karsa ou culpa do Broxa. Os dois. Os dois, né? É. Que jogo. Que jogo agora. Muito mais próximo que o primeiro. Então a FNR evoluiu do primeiro pro segundo. Mas foram estratégias completamente diferentes. Tem uma terceira? Vai ter que inventar isso aqui. Porque agora tá 2 a 0 pra RNG. Vamos pros melhores momentos da partida. Realmente dois roubos que foram cruciais. Um de Barão e um de Dragão Ancião. Eu diria que o do Barão até mais. Mas eu tô sorrindo porque assim atrasou muito o jogo. Que jogo incrível. A série? Que série? Tá 2 a 0 mas parece... 2 a 0 é o mais emocionante que eu já vi em muito tempo. É um 2 a 0 assim parelho dos dois lados com condições trocando os times trabalhando de formas diferentes. Você teve uma proposta do jogo 1 da Feneric que não deu certo eles trocaram pra segunda e tinha comentado se iria trabalhar pro Bipo fizeram isso e foi muito bom. Tanto que eu imagino que no terceiro jogo a Renegia vai banir a Camille de novo. Não vai deixar passar porque não vale a pena. E depois viram pra outra coisa força o Bipo pra voltar pro Sion ele mostrar uma escolha diferente mas a Camille não dá não. Ah, como você já comentou pode ter a Fiora pode ter a Irelia ainda com uma resposta. que a gente não sabe que ele joga a gente sabe da Camille então né. É o que a gente já viu a gente sabe o que pode falar. E nesses momentos aí a Broxa aqui faltou dano esse ponto do Xiaohu ter zoneado o Reckless e o Hillisem ganhou esse barão. Permitiu que acontecesse isso porque se não fica o EZ ali dá mais um outro ataque você na supressão do Skyner leva. E aí é uma hora que a NG erra então assim a NG tem falhas. Errou feio aí era desengage sai daí só sai cara é um Ornish ultimate tá fazendo o que pra voltar pra teamfight? Não e assim já tinha todo mundo saído aí o Zack reinicia a luta sem necessidade nenhuma capaz até do assim é que ele roubou dois grandes objetivos capaz da NG entrar depois dessa assim se ele não tivesse roubado um barão entre a Glanceão que é né bom muito muito bom e Xiaohu fez mais um excelente partida acho que aparece não só como suporte do Uzi mas como uma ameaça principal da RNG pra essa série talvez pro resto do torneio todo se eles continuarem jogou muito bem com o seu Vlad ele já tinha mostrado um grande jogo de Vlad no MSI só que ele só teve que lembrar a gente mesmo aí foi um momento que a Fenerk que se equivocou né bom reparar acabou ali perdendo dois jogadores e aí agora a hora que enfim eles vão eliminar o Broxa eles vão garantir o barão no prosseguimento da luta né mas esse é aquele momento que a gente havia comentado de que é o Vlad do outro lado vamos ver esse lance porque o que eles poderiam fazer pra evitar a volta a base de dois jogadores e a Camille ganhar o jogo nossa o Caps o Caps se matava o Caps tinha que ter se matado nossa Caps se o Caps tinha se matado pra segurar a RNG eles teriam ganho o jogo porque que o Caps voltou gente não sei também não dá não tenho certeza e aí de novo o Broxa gastou o golpeado e tinha o teammate nem gastou o ult nem gastou o ult perfeito tinha o teammate poderia ter parado não ele podia ter saído do covil ele viu o cara utilizando o steering elástico sai do covil usa o teammate no Zac nem que ele morra depois nem que ele morra depois e aí vai lá nem gastou o ultimate Zac roubou mais um objetivo carça gigante monstro e sabe qual é o ponto um dragão ancião para FNEC é bom porque já que o 5x5 da RNG é melhor você tenta brigar você tenta brigar no dano ali bruto verdadeiro do dragão ancião e daí nessa última team fight o Bipo foca o use até consegue eliminação mas ele foi muito inteligente na itemização de fazer esse anjo guardião então para conseguir esse abate o Bipo teve que passar duas vezes pelo anjo guardião pela proteção do tanquente e daí caiu em armadilha foi kaitado foi controlado e foi morto e como esse time da RNG não é dócil melão joga